Salve, salve galera que curte o canal Flá Resenheiros! Aqui é Leonardo Bessa e nessa sexta-feira, 8 horas da noite, eu estarei batendo um super papo falando sobre futebol, samba, carnaval e o nosso mengão, não é isso? Então, tá marcado sexta-feira, 8 da noite, no canal Flá Resenheiros, Leonardo Bessa, tá bom?